Ah, minha grande rio! A realidade tem de um bucão piquilão, Caraíba por necessidade. Deixa aí, deixa aí! A luz encanteia minha poesia, Grande rio, Eusaxias, Caxias, as garras da onça. A realidade tem de um bucão piquilão, Caraíba por necessidade. Oi, no toque do tambor, no toque do tambor, O pinambá contou, De um velho seu cajado na mão, Humana a maldade, a ingratidão. O fogaréu e o mundo de la serra, No preto que a bondade ainda impera. Na voz do trovão cadastro ao ancião, Lavando umas erras, curou toda a terra. Os apóstolos se refiam, Terra sem mal, Paraíso de Maíra. Dia pra noite, noite pro dia, O ar assim, trocar de fogo e brasas. Relaxa-se, lua nova cor de prata, Alhangão, essa falsa é... Quem se andava no ar, Sumer, Esa na encantaria, Costelos azuis, No céu do cruzeiro, A garganta falsa é... Quem se andava no ar, Sumer, Esa na encantaria, Costelos azuis, No céu do cruzeiro, Brasil, Brasil, Aldeia de sangue amerídeo, Arão é terra, Caiapó, Guarani, Originários do barro tupi, Na salva de pedras, A luta em poder, Desafia o instinto delírio, Foraz, o destino pra sobreviver, Demorar, prosseguir e vencer, Desseguir e demorar sem beber, Gostar, o som e o gosto traveste, O tempo bonito já desaparece, Mas já moderniza e até remarca a arte, Nas marcas que a vida nos deu, Eu sou eu, um curumim, Reino imortal, A procura do seu carnaval, A luz de canteia, Minha poesia, Grande rio eu sou, Caxias, Caxias, Nas garras da onça, A realidade fingiu por convicção, Caraíba por necessidade, O toque do tambor, Pop do tambor, Pop Nambá cantou, O que é o seu cajado na mão? Uma na maldade, a ingratidão O governo, o governo, o governo O governo, o governo, o governo Na voz do povo, o povo, o povo, o povo O governo, a terra, os corra, os apóstolos, se repria Terra sem mal, paraíso de Maria Dia da noite, noite pro dia Com ar-se, boca de fogo e braças Ela já se tua nova cor de trata A iangá, a sua falsa é Quem chão do ar, o som é Rezará em casaria, costela no céu No céu do cruzeiro do som A iangá, a sua falsa é Quem chão do ar, o som é A iangá, a sua falsa é Ela já encandaria, costela no salto No céu, no céu No céu do cruzeiro do som A imutada do direta Alguém é de sangue, ameríndio Aral é de cabeça e a cor de baralhia O povo é de caravão, de amor Onde no barco do fim Na selva de pedras, a luta é o poder Desafia no estilo delino Morar O destino pra sobreviver Demorar, prosseguir a vencer Desseguir, demorar sem temer Mostrar O sorrir o rosto da veste O tempo convido já desaparece Mas já moderniza e até derrata a arte Nas marcas que a vida no céu Eu sou eu Com puro, com puro Quem é de mortal Na matura do céu Vai, 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 vai Coragem Muito Caxias Caxias Nas carras da onça A realidade que vive Alô meus compositores Muito obrigada A luz encanteia Minha poesia É de rio É de rio É de rio Eu sou Caxias Caxias Nas carras da onça A realidade Vem que o povo não me volta Para a vida por necessidade O nosso destino É cirusa É isso que beleza Tiraram onda É isso que beleza Aí É isso que beleza gera É isso que beleza